Olá, muito boa noite pra você. Dezembro começou e o TVU Esporte começa na contagem regressiva pro final do ano. Pelo menos eu, né? Porque eu sei que Juliana tá mesmo na contagem regressiva pro carnatal. Ah, tô mesmo. Quinta-feira também na Avenida. Boa noite, meninas. Boa noite pra vocês em casa. Tô de volta. Thaís me representou muito bem semana passada, mas tô aqui. Boa noite, Jul. Boa noite, Letícia. E também contagem regressiva praxe com fraternizações, né? Que vão ser muitas. Com certeza. Boa noite, pessoal. E é isso aí. Falando em expectativa pro ano novo, vamos falar de sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Conferir o que rolou no giro esportivo e veja também. Final da Série A define os rebaixados e os classificados para libertadores. O técnico Luizinho Lopes conversou com a nossa equipe sobre os planos do Globo para 2018. O TVU Esporte está no ar. Na última sexta-feira, os grupos da Copa do Mundo da Rússia foram definidos. O Brasil ficou no Grupo E, junto com a Suíça, Costa Rica e a Sérvia. O primeiro jogo da seleção será contra a Suíça no dia 17 de junho. E aí, meninas, o que vocês acharam, né? Com esse grupo do Brasil, não é tão difícil, mas também tem que ter um pouco de cuidado. É, eu acho também, Ju. Eu concordo com você. Eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado, mas o Brasil vem aí numa fase muito boa, né? Na fase preparatória pra Copa mostrou que estava bem. Então, eu acho que não vai ser muito difícil pro Brasil, não. E eu acho que a Sérvia, nesse grupo, vai ser o saco de pancadas. Vai ficar aí entre a Cocha Rica e a Suíça pra definir o segundo lugar do grupo. Isso é o que eu acho, né? Isso é o que eu tô pensando. E você, Amanda, tá lá? É, eu concordo, na verdade, com o que Gil falou. Inclusive, a Costa Rica, ela foi muito bem na última Copa, né? Então, desponta aí pra ser o segundo, porque o primeiro a gente conta que vai ser o Brasil. Espera que vai ser o Brasil, né? Exatamente. Porque no grupo como esse... Inclusive, com índices da ESPN, assim, de estimativa, né? Eles falaram que o Brasil é a equipe que tem mais chances de ganhar a Copa do Mundo. Mas também foi o mesmo índice que indicou que a Hillary Clinton ia ser presidente dos Estados Unidos, né? E não deu muito certo. Então, a gente fica na esperança, mas sempre pensando também que pode ser complicado para o Brasil. Realmente, esse grupo aí tem umas complicações. O Brasil vai precisar adaptar a maneira como propõe jogo, porque com certeza vão ter times que vão ter uma postura bem mais defensiva e o time de Tite precisa saber lidar com isso. É, mas eu acho que Tite sabe o que faz, né? Um cara aí, um grande estudioso e possivelmente ele já está estudando aí essas seleções e eu acho que não vai ser tão difícil, não. Agora, falando assim um pouquinho de como vai ser, na minha opinião, eu acho que o Brasil chega a final, sim. Muito otimista. Isso é na soja. E nas oitavas, eu acho que ele pega... Juliana fez toda uma simulação aqui, né? O Brasil enfrenta a Suécia, que vai ser o segundo do grupo F da Alemanha, espero. Nas quartas, ele pega a Bélgica, que enfrenta o Japão nas oitavas e vence. E na SEMI, ele pega a Espanha, que vence a França nas quartas. E aí, na final contra a Alemanha, que a gente vai ter uma revanche e eu espero aí. Não precisa ser 7x1, não. Mas se for 2x0, 1x0, eu já estou feliz. Olha só, eu quero chegar no final da Copa e a gente rever esse programa para ver o que é que Juliana acertou. Eu quero isso. É, a gente vai puxar as imagens aí para ver se está certo. Olha aí, viu Juliana, palpita e dada, vamos ver. Mas vocês acham que teve, né, dessa vez, algum grupo da morte, como tem tido nos anos anteriores? Eu acho que não, acho que foi bastante equilibrado, assim. Os grupos que está todo mundo comentando, que são um pouco mais complicados, são justamente o da Alemanha, né, que ficou México, Suécia, Coreia do Sul e também o da Argentina, que ficou Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Vai ser bem complicado aí para os nossos irmãos, né, porque principalmente aí o time da Croácia e da Nigéria tem um time muito bem montado, jogadores aí que despontam no futebol mundial e a Islândia, que é a história da última Copa, né, também da Eurocopa e vai ser complicado. O grupo da Alemanha tem México, Suécia e Coreia do Sul também acho que vai ser um pouco pegado, porque vai ser muito competitivo. Eu acho que para mim esses são os dois grupos, assim, que mais têm dificuldade, mas eu acho que em geral foi um sorteio que favoreceu todo mundo, principalmente a seleção anfitriana. Sim. Em contrapartida, o grupo mais fácil, Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai, né? Eu acho que... É o que eu estava falando. Exatamente, eu acho que esse... Você estava até comentando, né, que seria surpreso a Rússia cair. Isso, exatamente. Quando... Assim que acabou o resultado, eu falei, né, vai ser engraçado quando a Rússia cair, porque realmente, assim, eles vão estar em casa, tem todo o fator da torcida, mas eu acho que eles ainda não têm um time muito forte para competir com esses nomes aqui. E, assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter em mente para todo esse sorteio é que os grupos, eles não parecem tão difíceis assim, mas uma coisa é a gente fazer uma expectativa e outra coisa é acontecer realmente. Então, a gente pode ter várias surpresas aí na fase de grupos e eu acho que a Rússia sendo eliminada logo de prima pode ser uma possibilidade. Pois é, então vamos esperar essas surpresas acontecerem que o Brasil possa sair vitorioso, né? O que a gente espera se for em cima da Alemanha, melhor ainda. E continuando, né, porque chegou a hora de dar mais um giro esportivo com a nossa repórter Mariana Coutinho. Roda a VT! E vamos começar falando da final da Libertadores, que aconteceu na quarta-feira, na Argentina. O Grêmio, que já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, bateu o Lanús por 2 a 1. Com essa vitória, o Tricolor é campeão da América pela terceira vez em sua história. E amanhã do sábado começou polêmica no jogo da seleção brasileira de handebol, que fez sua estreia no campeonato mundial contra o Japão. As brasileiras tiveram gol anulado. A atleta Duda soltou a bola no último segundo da partida, mas a árbitra não considerou. E o placar final ficou em 28 a 28. No sábado, teve ouro para a seleção da UFRN no Beach Soccer Feminino, pela Liga de Desporto Universitário de Jogos de Praia, que aconteceu nas areias da Praia de Ponta Negra, em Manaus. Depois de um jogo acirrado, as garotas venceram a equipe da UNB Distrito Federal nos pênaltis. Na madrugada do domingo, teve o UFC 218. O brasileiro José Aldo, na tentativa de uma revanche, foi nocauteado pelo havaiano Max Holloway, do terceiro round. Ele confirmou o favoritismo e manteve o cinturão na categoria peso-pena. Falando sobre futebol potiguar, o ABC oficializou Paulo Tarcísio como presidente e Tassinildo Pegado como vice. A dupla comandará o Clube Alvinegro em 2018 e já começa a montagem da equipe de trabalho para o próximo ano. E ontem à tarde, a seleção sub-20 do RN jogou contra a seleção do Paraná e perdeu por 4 a 1, pela segunda fase da Copa das Seleções 2017. A equipe potiguar ficou na última colocação do grupo 6 e não segue na competição. É isso aí! A Série A do Brasileirão encerrou ontem com grandes emoções. No topo da tabela, o campeão já estava definido, mas a disputa para as vagas na Libertadores e a fuga do rebaixamento foram acirradas. No final, o Havaí e Curitiba garantiram passaporte para a segunda divisão e acabaram se juntando, né? A Ponte Preta e o Atlético Goianiense. Pois é, esse passaporte que ninguém queria, né? Ninguém queria fazer essa viagem. Achei debochada essa nota. Pois é, aí o Curitiba que perdeu para a Chupé Coense 2 a 1, precisava vencer aí, carimbou esse péssimo passaporte para a segunda divisão. E o Havaí empatou com o Santos, também carimbou esse passaporte. A gente também tem aí a tabela, né? Exatamente, isso. Se você perceber, Ju, o Curitiba e o Vitória, eles têm o mesmo número de pontos, de vitórias, de empates, só que aí, no saldo de gols, o Vitória ganhava do Curitiba, por isso conseguiu escapar, assim, né? Difícil, mas escapou. Tá vendo que gols salva muita gente, ajuda muita gente. É, aconteceu o que a gente esperava, né? Assim, a maioria das pessoas esperavam que o Vitória e o Sport conseguissem, tinham aí mais força para sobreviver esse rebaixamento. Até porque o Sport jogou com o Corinthians de ressaca, né? Todo alternativo. Nada titular, né? Foram poucos titulares, três, e é isso. E quem comemora tudo isso é o América Mineiro, né? O Internacional, o Ceará. E o Paraná, com certeza. Os que vão com passaporte para subir, né? Isso aí, todo mundo quer. Pois é, e por isso que o Campeonato Brasileiro de 2018 vai ter quatro nordestinos, que é o Sport, Vitória, Bahia e Ceará, né? Reforçando aí o futebol nordestino. Mas a gente também tem a tabela de quem ficou lá em cima, né? E conseguiu o passaporte para a Libertadores. Foram seis times classificados. A gente está vendo aí Corinthians, Palmeiras, Santo, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo. Mas também o Vasco e a Chapecoense pegaram as vagas para a Libertadores. E quem fica na torcida é ali o Atlético Mineiro, né? Torcendo para o Flamengo vencer a Sul-Americana. Exatamente. Gente, vão ter vários times brasileiros em competições latino-americanas, né? Porque tem a Sul-Americana que vai ali até o número 14 e a Fluminense. Se o Flamengo ganhar também abre mais uma vaga. Daqui a pouco até o Atlético Mineiro está competindo, né? É, todo mundo vai para a Sul-Americana. Com a vitória em cima do Vitória, né? Com grande atuação do goleiro César. Jovem goleiro César que salvou a torcida do Flamengo aí de um desespero, de uma crise de pânico. E os torcedores de Flamengo devem estar agradecidos muito, né? Exatamente. Para ter uma pré-final de Libertadores, uma atuação muito boa do goleiro César. E também, em relação a essa final da Sul-Americana, o Flamengo, ele entra, eu acho que, com favoritismo aí, né? Até por ter crescido bastante na competição, mas a gente... E também pela Libertadores ter sido um time argentino. Não é que essa rivalidade Brasil-Argentina perdeu, mas independente também não é um time muito difícil, não. Pois é, e ali embaixo do Flamengo a gente tem o Vasco da Gama, né? Que foi do Zé Ricardo, que saiu do Flamengo, né? Praticamente rechaçado pela torcida, mas fez um ótimo trabalho, principalmente com os meninos da base no Vasco. E garantiu aí uma vaga para a pré-Libertadores. E a Chapecoense, que há rodadas atrás estavam lutando contra o rebaixamento, agora também tem sua vaga na pré-Libertadores, né? Para a gente ver como é que foi esse campeonato doido. Mas um ponto a ressaltar, né, da Chapecoense, é que eles venceram e ganharam essa vaga para a pré-Libertadores justamente na semana, quando completou um ano daquela tragédia, né? Daquele acidente que mataram mais de 70 pessoas, uma coisa totalmente importante e especial. Inclusive, eles dedicaram essa conquista à família de todos que foram afetados, né? Uma coisa muito especial aí para a história do clube, com certeza. Com certeza, né? E a Chapecoense, acredito que essa semana foi bastante tocante aí para os torcedores. Ter essa classificação foi um presente, com certeza. Pois é, é isso aí. Agora a gente segue para o nosso intervalo, mas não sai daí porque a gente volta daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho